Como fazer 4 litros de detergente caseiro, sem soda, usando apenas 1 litro do mercado? Vem comigo, meus amores, que eu vou estar passando o passo a passo pra vocês de como fazer uma receita caseira incrível, que rende bastante, né? Vânia tá com 2 detergente aqui, gente. Mel de maçã, podendo ser outra marca que vocês tiverem. Vamos aqui pra bacinha, colocando 1 litro de água fervendo aqui. E o segundo passo, gente, 6 colheres de sopa de bicarbonato. Quando o bicarbonato é de boa qualidade, meus amores, ele ferve, viu? Colocou na água fervendo, na hora ele já dá uma subida, olha isso, ele vai mexendo bem, até encorpar tudo aqui, vai abaixando, né? Fazendo um casamento aqui, entre o bicarbonato e a água fervendo. Mexer bem, olha isso. É rapidinho, ele abaixa, né? Essa espuminha é normal. Olha aqui. Mexeu já, né? A gente vai voltar aqui pra deiteirinha e reservar. Olha isso. Colocando aqui, vamos reservar aqui, né? E vamos aqui pro segundo passo, meus amores, da receita. Olha isso. Trazendo a nossa mistura, deixando aqui. E aqui na bacia, gente, temos 3 litros de água fria. Vamos aqui já colocar os nossos 2 detergentes. E esses detergentes podem ser a marca que vocês tiverem. Falar, ah, Vânia, eu tenho aqui o de limão, eu tenho o neutro, né? Eu tenho o marinha, a cor que tiverem, qualquer cor e qualquer marca, dá certo aqui também. Uma multiplicação perfeita, né? Pra ajudar todas nós, dona de casa, a economizar, né? Porque não tá fácil pra ninguém. Colocando o outro aqui, vamos mexer. Sempre mexendo, né? Pra agregar. Pegando tudo aqui também. A Vânia não deixa nada pra trás, gente. Pegar tudo que tá dentro da bombinha. Olha isso. Colocando aqui, mexendo, mexendo. E já vamos trazer a nossa mistura aqui, né? Um litro de água fervendo com bicarbonato, né? Com as 6 colheres de sopa que a gente mexeu, reservou. Vai colocando aos pouquinhos e mexendo aqui. Pra tá, né? Fazendo aqui o casamento da receita, como a gente fala. Vai colocando, mexendo, mexendo. E vai agregando, meus amores. Elevando a receita pra mais, né? O que a gente precisa, né? Vai poder lavar roupas também, meus amores. Lavando, né? Pra essa quantidade é grande, né? E tá muito potencializado, né? O bicarbonato vai potencializar. Deixar ele numa grossura perfeita. E limpando tudo, né? Se for pra louças, vai limpar. Vai desengordurar, higienizar tudo ali na pia. Se usar na limpeza da casa também, no piso. Vai deixar tudo limpinho. Se entrar com ele na limpeza do banheiro também. Então, assim, vai ser de mil e uma utilidades, né? Podem tá colocando nas petzinhas aí. Bem higienizado, gente. Olha a grossura que ficou. Ele já ficou na grossura perfeita, ó. Vou mostrar pra vocês, gente. O grisselinado continua, né? Então, assim, é perfeito. Não fica fosco, não fica perolado, não. Fica do mesmo corzinho que ele era. Vou colocar mais um corante, né? Dá uma enfraquecida na cor. Mas a gente pode colocar. Vou usar o corante do site MVM, gente. É corante profissional. Se não tiverem, pode tá deixando a cor original mesmo aí. Na descrição, tá? O link do site. Tem tudo que o saboeiro precisa aí. Pra tá fazendo receita. Olha isso. É só mexer bem. Já agrega. Já faz aquele casamento. Olha isso. Já tá mais fortalecido. E ficou igual ele era na cor, né? Vermelhinho da maçã, né, gente? Passando aqui pras bombinhas. Vou colocar aqui em bombas de detergente. Bem seca e higienizada. Mas pode ser em todas as pets. Qualquer, né? Praça o que vocês tiverem. Desde que esteja bem higienizado. Dá pra colocar. Olha isso. Eu gosto de tá colocando sempre na marca certa aqui, né? Pra poder ficar tudo certinho. Ainda mais quem faz pra vendas, né, meus amores? Olha o tanto que rendeu. Meus amores do céu. É um rendimento muito grande, né? Olha isso. A quantidade aqui, né? 4 litros e 100 ml, gente. Aqui, ó. Olha isso aqui. Então, rendeu bastante. Passando pras bombas assim, né? Parece que tem muito mais, né, meus amores? Olha aqui. Mostra a eficácia pra vocês da receita. Continua, gente, espumando e limpando muito. Façam aí. Deixa pra mim falar. Nossa, Vânia, agora sim. Eu tinha dois. Agora eu tenho detergente pra passar o mês todo aí. Limpando minha casa toda, meus amores. E falando pra vocês. Podem ir na descrição que o link do site tá aí. Gente, se inscreve no canal. Ativa o sininho em todos. Pois o nosso canal tem vídeos novos todos os dias pra vocês, meus amores. E já corre, deixa aquele like pro vídeo aí. No mais, fiquem com Deus.